Aqui Lopes, vai no lançamento ali buscando o Garrentina, Claudinho chega nele, tá valendo, a bola foi tocada pra Finazzi, botou na frente, Finazzi pode marcar, sai o goleiro, GOOOOOOOL, Finazzi, Finazzi marca 1 a 0 aos 12 minutos. Bola lançada pra Luciano, é o seu primeiro contato com a bola, Luciano, Finazzi chegou, GOOOOOOOL, Finazzi, Luciano no seu primeiro lance cruzou certeiro, Finazzi entrou trovando com todo mundo, botou pra dentro, empata o Fortaleza. Finazzi! Pra Chiquinho, tenta cruzar pra área, levantou, chegou Luciano, Finazzi de costa pro jogo, pra trás, Reginaldo, GOOOOOOOL! Reginaldo, 37 minutos, Reginaldo amplia pra 3 a 2. Reginaldo cobrou o escanteio, fechado, perde o gol Luciano.